A gente continua falando de saúde porque quase meio milhão de brasileiros foram internados para o tratamento de trombose nos últimos 10 anos. É uma doença silenciosa, mas que pode desencadear problemas graves de saúde. E a notícia é boa, viu? Porque existe prevenção. Cleide teve um problema no joelho e foi durante o tratamento que descobriu que também estava com trombose. A gente só percebeu quando a perna começou a inchar que a gente falou alguma coisa errada tem, né? Foi aonde que eu fui e foi aonde que deu problema da trombose. Aí ela falou assim, você teve sorte porque poderia ter acontecido coisas piores. Essa trombose podia ter subido para o pulmão ou para a cabeça, alguma coisa assim, né? Depois do susto, hoje ela faz uso de medicamento, cremes e repouso para tratar a doença. Colocar a perna para cima várias vezes para não inchar e é repouso, não tem o segredo. É repouso, é perder peso que é o principal porque o peso já prejudica o joelho e já prejudica a trombose. Quase 500 mil brasileiros foram internados para o tratamento de trombose nos últimos 10 anos. Somente no ano passado, no estado de São Paulo, foram mais de 130 mil internações. Os dados são da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular e apontam que o estado de São Paulo foi o que mais contabilizou internações. A trombose é uma doença da circulação, onde ocorre por alguns fatores, que pode ser aumento da viscosidade, da espessura do sangue, ou por imobilidade do membro, ou por lesão no vaso, como aumento da coagulação nesse local. E o organismo não consegue vencer o coágulo que se forma aí. Alguns fatores de risco podem contribuir para o aparecimento da doença. A história genética, desde a presença de doenças da circulação, como de presença de varizes nas pernas, o uso de hormônios externos, como o uso de anticoncepcionais e atualmente os implantes, que têm sido muito utilizados, o uso do cigarro e os fatores que são cirúrgicos, como imobilização das pernas por cirurgias ortopédicas, assim como outras cirurgias de grande porte. O tratamento vai depender de cada caso e pode incluir cirurgia, medicação, já a prevenção é baseada em hábitos saudáveis. Ter uma alimentação saudável, uma boa hidratação, evitar o sedentarismo e o tabagismo, nós conseguimos reduzir muito a incidência das tromboses.